Olá amigos, aqui é o Diário do Atirador com mais um vídeo pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro, sabadão à tarde, cá estou eu na camuflagem, na luta pelo bom e velho leão de cada dia, não é mesmo? E hoje de manhã nós somos presenteados pela Folha do Seu Paulo com mais uma matéria especulativa acerca do teor dos decretos que estão por vir, né? Todo mundo está ansioso por isso. Dessa vez a Folha alega ter tido contato com gente que tem fonte, que não sei o quê, que teve acesso ao texto e nos traz aí mais especulações. Muitas delas já foram amplamente divulgadas, tanto pela imprensa quanto por outras pessoas que alegam também terem informações privilegiadas. Então está lá a questão dos níveis, está lá a questão de calibre restrito apenas para os níveis 3, né? Que tem que ter competição, que não sei o quê, não sei o quê. Os calibres restritos ficam apenas com os fuzis, de acordo com essa matéria. E tem aquela questão da Polícia Federal assumir o controle sobre os CACs, o que sabemos que não dá para fazer por decreto, mas parece que os decretos hoje em dia não precisam mais seguir os limites legais, né? Então a gente espera qualquer coisa. Mas cabe destaque aqui de novidades que até então não haviam sido publicadas, especialmente no que tange ao funcionamento do clube de tiro e manejo do javali. Então o que essa matéria traz de preocupante? Primeiro, ela alega que clubes de tiro não poderão funcionar mais do que das 6 da manhã até as 23 horas. E aí a gente se pergunta, tá, por quê? Qual é a lógica? Foi feito algum estudo? Teve algum tipo de planejamento? Tem alguma estatística criminal que justifique esse horário? Por que 23 horas? Por que não 22? Por que não 21? Por que não 19? E pior, clubes deveriam ficar distantes mais de 1km de escolas. Então basicamente acabou os clubes de tiro indoor nas grandes cidades, porque é um princípio das organizações da cidade, tem escola em todo o bairro, tem escola pra todo lado. E aí, bom, clubes indoor que funcionam num ambiente fechado, num subsolo muitas vezes, um ambiente totalmente controlado, totalmente blindado, com controle de acesso e tudo mais, por que não poderiam ficar perto de 1km de escola? Qual é a lógica disso? E por que 1km? Por que não 2? Por que não 3? Por que não 5? Por que não 10km? Não dá pra entender. São números aleatórios, tirados da cabeça, de mentes brilhantes. E pensa aqui comigo, o clube foi lá, conseguiu abrir, conseguiu encontrar um lugar na cidade onde não tivesse nenhuma escola por perto. Aí ele tá lá, tá funcionando, e de repente abre uma escola. E aí, quem é que vai fechar primeiro, o clube ou a escola? Mas calma que ainda piora. No que tange a caça, fica estipulado então que o abate do javali só seria autorizado nos casos excepcionais onde métodos menos cruéis poderiam ser aplicados. No caso, no que tange, por exemplo, armadilhas. Armadilhas, essas mesmas, essas que decepam os membros inferiores do animal e deixam ele lá pra morrer de fome. Armadilhas essas que são instaladas aleatoriamente e podem vitimar qualquer animal, inclusive animais da fauna nativa, inclusive animais ameaçados de extinção. Então não faz o menor sentido. Como eu falei, não me parece medidas razoáveis de alguém que está com a caneta na mão, que está com as redes, que está regulando um tema tão importante. Me parece coisa de gente que tem um QI50, me parece coisa de gente que tem wishful thinking, que tem vontade de que seja assim, mas que não faz a menor ideia do que está regulando, não faz a menor ideia dos impactos que isso poderia ter no setor, no país. Me parece que são números aleatórios que são tirados da mente brilhante de pessoas que não fazem ideia do que estão fazendo ou do que estão lendo. Então eu continuo querendo acreditar que são apenas especulações e que ninguém poderia ser tão estúpido assim de colocar esse tipo de texto, esse tipo de medida num decreto. São absurdos muito além do que pode ser compreensível. Então vamos aguardar sair o texto e aí a gente faz uma análise detalhada do que de fato veio. Espero que tenham gostado, desejo a todos um excelente final de semana e a gente se vê na próxima. Câmbio e desligo. Valeu!